Boa noite. Bom, eu sou o Magela, líder do Grupo de Pesquisa e Áreas Protegidas. Nós estamos aqui em mais um ciclo de palestras organizado pelo nosso grupo, que é o GAP com Vida 2024. Esse ano, nós chegamos aqui à nossa quarta palestra, dando um foco à gestão das áreas protegidas, conversando e recebendo gestores de diferentes categorias e estados brasileiros, esferas administrativas, que estão contribuindo com as suas experiências aí para a formação do nosso grupo e também dos muitos convidados que estão conosco. Lembrando, mais uma vez, as palestras ficam disponíveis depois na página do YouTube da nossa ONG parceiro, o Grupo Brasil Verde, e também, como é um ciclo de palestras, nós oferecemos ao final do ano um certificado de participação no ciclo para aquelas pessoas que querem, que participam de pelo menos sete palestras. Nós teremos palestras aí até o final do ano, até dezembro. Quem quiser acompanhar, é só entrar no nosso grupo de WhatsApp lá, depois a gente coloca o link de novo. GAP com Vida, vamos ter mais de 20 palestras com pessoas do Brasil inteiro, muito, muito rico, essa formação e capacitação nossa. Bom, se eu não esqueci de dar um aviso, o pessoal da minha equipe aí me lembra depois, mas hoje, pessoal, em princípio as câmeras e microfones estão abertas, peço que todo mundo mantenha fechado o acesso por enquanto, e depois a gente pode dialogar com o Alan ao final da palestra. Então, sejam todos bem-vindos aí. Hoje, então, como eu falei, a quarta palestra é uma noite bem especial para mim, receber um amigo, o Alan, vou apresentá-lo aqui mais formalmente, o Alan de Vilena Aires, ele é gestor atualmente do Parque Estadual de Boa Esperança, vai falar para a gente, então, sobre desafios e perspectivas nessa gestão. Ele é geógrafo, pós-graduado em Administração e Manejo de Unidade de Conservação, pós-graduado em gestão ambiental. Foi gerente da Estação Ecológica Mata do Cedro, em Carmópolis de Minas, e da Estação Ecológica Corumbá, em Arcos, também em Minas Gerais, ambas estaduais e gerenciadas pelo Instituto Estadual de Floresta. Ele também foi gestor da Reserva Particular do Patrimônio Natural Salto Morato, da Fundação Grupo Boticário, uma das mais importantes do Brasil, né? Trabalhou como técnico de conservação pelo grupo francês Biotopo, acho que é Biotopo, depois você me corrige, por favor, no Pantanal, e foi coordenador de unidade de conservação pela Unidade Regional de Floresta e Biodiversidade Sul, e como eu disse, atualmente gestor e gerente do Parque Estadual da Serra de Boa Esperança, aqui em Minas Gerais. Meu caro, muito obrigado pela sua atenção, sua gentileza de estar conosco, compartilhando sua experiência aqui, fica à vontade, eu vou passar logo a palavra para você, quando você quiser que eu comece a apresentação, é só me avisar aqui. Obrigado, Magela, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui, uma honra estar conversando com vocês sobre unidade de conservação. Desculpa, o celular tocou aqui, eu estou no celular, já adianto que o meu forte não é palestras virtuais, que eu gosto de olho no olho, eu gosto de estar interagindo mais, conversando mais com o pessoal. Eu não sei se a gente, eu posso fazer a apresentação inteira e depois a gente abre espaço para conversa, ou se alguém quiser... Acho que é melhor assim, a gente faz a apresentação e depois a gente abre para perguntas. Tá, então, se você quiser poder abrir a apresentação, Magela, faz favor. Só queria dizer aqui que eu conheço Magela desde que eu fui gerente lá da RPPN, Salto Morato, né, Magela? E teve uma das vidas suas lá, foi bacana demais, uma turma boa, desde então a gente sempre está se comunicando aí. Como Magela disse, meu nome é Alain, hoje estou aí no Parque Estadual Serra da Esperança, né, pelo Instituto Estadual de Floresta, aqui na região, no sul de Minas, no regional sul, que fica em Varginha. Pode passar? A gente vai abordar aí esses 12 temas, mas cada tema desse aí, eu vou dando exemplo, a gente, eu vou, a partir do momento que vier as lembranças aqui, eu vou dando exemplo, e por isso que é bom, assim, no presencial, que as perguntas vão surgindo, eu vou conversando e aí os exemplos vão surgindo cada vez mais. Então, vou dar uma passada rápida aí. Falar um pouquinho do snook, que eu acho que é essencial, acho que todo mundo tem que ter o snook debaixo do braço, principalmente quem trabalha com unidade de conservação, eu vou falar do PESB, bioma, destaques, falar um pouquinho de regularização fundiária, plano de manejo da equipe, vou entrar, vou dar uma pincelada nos incêndios florestais, falar um pouquinho do fator de qualidade, o que é o fator de qualidade, né, mostrar um pouquinho da visitação, por que a gente não tem o uso público, né. Vou entrar também nos temas que foram abordados, muitas das vezes, e um pouquinho dos benefícios da unidade de conservação, para que que tem, por que que é importante as unidades de conservação no, em cada município, em cada cidade, enfim, no estado, né. Pode passar? A parte, toda a apresentação, pessoal, vocês vão deparar com essas imagens, que são as imagens dos atrativos do parque. E depois eu posso falar de cada um, se vocês puderem anotar aí, se você falou que, onde que é, o que que é esse aí. É, essa é a cachoeira mais visitada do parque, é o complexo de cachoeira Santa Luzia, né, pode passar? E aí seria interessante vocês notarem, ah, que foto que é aquela, o que que é aquilo, enfim, aí eu explico um pouco mais. É, eu trabalho com unidade de conservação desde 2006, final de 2006, começo de 2007, e quando eu entrei no Instituto Estadual de Floresta, me deram o SNUC, me deram, me colocaram em frente a uma situação ecológica, e falaram assim, ó, te vira. E a partir daí o SNUC virou uma bíblia, né, que a gente fala que o Sistema Nacional de Unidade de Conservação é a lei que rege e que estabelece critérios de novas criação, implantação e gestão de unidade de conservação, e todo gerente tem que saber praticamente ela de cor e salteado, né, pode passar? Esse que vocês estão vendo agora é o mapa das unidades de conservação do Estado de Minas Gerais. Vejam como não tem unidade de conservação, só mais no norte ali, que a gente tem bastante unidade de conservação, mas a maioria são apas, né, essas maiores, essas grandonas, rosa, são todas apas. Cadê a gente aí, né, cadê o péssimo, cadê a Serra da Boa Esperança? E essa é a visão total das unidades de conservação do Estado de Minas Gerais. Pode passar? Só dando uma voltada aqui dos números de unidade de conservação do Estado, hoje a gente está com cerca de 93 unidades de conservação do IEF, geridas pelo IEF. Então, esse aí é o desenho do parque, né, o parque foi criado aí, só volto um pouquinho, foi criado em 2007, no decreto 44.520. Hoje o parque tem 5.873 hectares, esse é o desenho original do parque, e o perímetro aí de 87 quilômetros. Essa foto é de outro atrativo, que se chama Pico do Branquinho, ao fundo vocês vão ver o reservatório de Furnas, né, então esse é o que a gente está vendo aqui, é o buracão, é uma das visões mais bonitas que se possa ter aqui em Boa Esperança. Pode passar? Então, por que que o parque foi criado, né? Qual que é o objetivo de criação na época lá? Foi antes de 2005, 2006, foi dois anos para o pessoal estar levantando esses objetivos. De toda unidade de conservação e preservação da fauna e flora, isso aí eu acho que está no escopo até do Snook, né? Mas o PESB tem um diferencial que é frear o avanço da ocupação humana. Eu acho que quase todas as unidades têm esse objetivo, por quê? Aqui um polo de café, de cafeicultor, é imenso, começa desde Varginha, não sei se vocês têm noção daqui, que vocês já vieram para cá, Varginha, você passa Varginha, três pontas, Santana da Várzea, chega aqui em Boa Esperança. É café tomado o tempo inteirinho, assim. Não é que eu sou contra café, é muito pelo contrário. Mas se não criasse a unidade de conservação lá em 2007, hoje a Serra da Boa Esperança seria um grande cafezal, não teríamos nada desses objetivos concretos e colocando em prática hoje, né? e conservação de abundantes recursos híbridos, quando chove, ali se torna uma grande caixa d'água, todas as cachoeiras que tem lá, todas as nascentes são no parque, e os básicos, que é a pesquisa científica, que eu vou falar um pouco mais, e o turismo ecológico. Pode ir? Essa é, mais um desenho, só para ilustrar um pouco mais, pode passar? Essa é mais, é, mais uma das, são duas, duas cachoeiras diferentes, esse complexo de cachoeira, da Santa Luzia também, Ribeirão Águas Verdes, não é por menos, é, na foto da esquerda, tem uma pessoa tirando foto, que é um dos funcionários nossos, tirando foto de drone, e está em cima da cachoeira, então dá para ter uma dimensão do tamanho dessa cachoeira, e não é explorada, essa da direita é um pouco mais. Pode passar? Então, o parque está localizado aí, na macro região do sul de Minas, e na micro região de Varginha, para quem conhece, pessoal de fora aí, só para dar uma localização maior, né, o parque está na extremidade, do complexo de almorço da Serra da Canaça, por que que eu digo isso? Que aqui, na Serra da Boa Esperança, é ou o início ou o fim da Serra da Canaça, porque aqui é o mesmo veio da Serra da Canaça, vou mostrar um videozinho, que a gente está bem próximo da Canaça, a gente está aqui na Bacia Hidrográfica do Rio Grande, né, e o bioma aqui é o Cerrado, segundo o IBGE, pode passar. Aqui é uma figura, que essa de rosa é o município de Boa Esperança, então é só para ter uma proporção do município com a unidade de conservação, a unidade está ali em Verdinho. E os vizinhos aí, né, Licina, Cristais, Abuanil, Campo do Meio, Campo Gerais, Coqueral, Santana da Varda. Pode passar? Isso aqui é uma figura de Bacia Hidrográficas, essa azul mais escuro, é a água verde, é onde que nasce a água do Ribeirão, a água verde, que tem todo aquele complexo de cachoeira, que a gente já deparou com algumas fotos aí, né, pode passar. Isso aqui é mais algumas fotinhas para ilustrar bastante o parque, para vocês ficarem com vontade de vir conhecer. Pode passar. Muito lindo aqui, temos pessoal que voa de paraglade, eu fiz um voo, meu Deus, vale a pena demais, né. Pode passar? O bioma que a gente está, eu já mencionei acima, né, que é o Cerrado, esse é o mapa do IBGE, do IGA, de Minas Gerais, com os nossos biomas, na Anta Atlântica, lá em cima, Catimbo, e em sua maioria o Cerrado, e a gente está bem no Cerrado, onde tem uma pontinha cor-de-rosa, ali perto do Triângulo, ali a Serra da Canaça, então a gente está bem por ali. Pode passar? Agora é um videozinho, Marjão. Se você puder dar um playzinho aí para a gente. Não tem música não, mas é só para mostrar a localização mesmo. Tá. Tá aí no... Vocês estão conseguindo ver que está rodando? Eu não sei se só vocês estão aí rodando. Acho que agora está indo devagar, mas... Acho que está travando um pouco aí na internet, pelo menos a minha, não sei de vocês. Não, eu acho que é... Então, você vê onde que a gente está ali, bem o Cerrado mesmo, então a gente está bem na fase de transição, bem próximo da Mata Atlântica, né? E como eu sei que a Marjela estuda a Mata Atlântica, aí eu vou dizer que aqui tem belos fragmentos de Mata Atlântica no parque, bem preservado, viu, Marjela? Essa aí é a transição do Cerrado, e no fundo você vê que é uma floresta nacional, tá vendo? Eu bem ecótono mesmo, né? Que é a transição, e essa é uma foto de dentro do parque, né? Pode passar mais uma. Aqui mais uma, um capão lá no meio. Então, dá para visualizar bem aí, né? Essa transição aí do Cerrado e Mata Atlântica. E campo, né? Que a gente aqui é campo. Pode passar mais um? Essa é uma foto, é... Pode voltar, Marjela? Só para... É uma foto do nosso fotógrafo, que ele chama Evandro Rodney, que eu acho maravilhosa essa foto, mas ela tem uma cerquinha, tá vendo? Aí, quando eu cheguei no parque, eu acho muito antropizada essa cerca. A primeira coisa que eu fiz no parque foi tirar essa cerca. Ficou mais bonita ainda. Pode ter certeza. Pode passar? Bom, o parque é fechado, a visitação, né? A gente não tem uso público aqui. Isso causa muito turismo desordenado. Então, o acesso é livre, vai quem quer, principalmente naquela primeira cachoeira que eu mostrei. Então, a gente passou a gerir lixo, se você tem uma ideia, assim. A gente... O que a gente tira de lixo da cachoeira, de latinha de cerveja, de refugio, de tudo, de papel higiênico. Por mais que a gente vai lá, a gente está o dia inteiro falando, alertando, mas não adianta, cara. O pessoal não tem consciência e eu acho que é devido a fechar... Esse uso público, né? Eu acho que quando você paga um ingresso e tem um queijezinho ali antes, eu acho que é muito igual... Vou dar o exemplo de Beach Park, que está perto de vocês aí. Você chega na portaria, você paga, você sabe que você está entrando dentro de um parque, você vai ali... O turismo é outro, né? Outra visão. Eu acho que seria interessante... Seria não. A gente corre atrás de abrir esse parque aqui a qualquer custo, assim. Mas aí depara com o Estado, né? Falta de regularização fundiária, eu acho que quase todas as unidades do Brasil têm essa dificuldade aí, porque trabalhar na terra dos outros, a gente tem que... A gente está com algumas demandas aqui que precisa do aval, das pessoas, de anuência, né? Enfim, o complexo de cachoeira, como eu já tinha... Santa Luzia, como eu já tinha falado antes, são sete cachoeiras. A primeira cachoeira é a visitada, né? Que é... Não gosto dessa... Enfim. Aí a segunda tem acesso, que é o pessoal gosta mais, mas a partir da segunda ninguém vai, ninguém conhece. E para abrir ali, eu estou pensando muito, vou levar muito conselho para a gente ter uma visão mais voltada para o pessoal do beatbox, porque, assim, se abrir lá, vai ser um grande lixão igual ao primeiro. Então, é isso que eu não quero. Então, tem que ser estudado, tem que levar muito para o conselho, para a gente ir fazer um PUP, né? Que a gente... Que é um desafio que a gente vai ter aí, que é a perspectiva que a gente está querendo, é fazer o plano de uso público, né? Que é o plano de manejo que a gente já realizou e o próximo passo aí é o PUP. A gente está com o plano de manejo vigente, semestre psicológico, vou falar um pouco mais à frente. Pode passar? Essa é a Cachoeira da Bocânia, são mais de 100 metros de cachoeira, difícil acesso, mas isso é nítido, como a gente consegue perceber exatamente a transição, né? Mata Ciliar em cima, embaixo, em cima, você vê bem campo, e é uma das regiões mais bonitas do parque, que, infelizmente, ano passado pegou fogo. A regularização fundiária, a gente trabalha muito, quando chega o processo, né? O que que acontece? A gente trabalha mais com compensação, antigamente chamava compensação social de reserva legal, é quando algum produtor rural faz algum crime ambiental em sua propriedade, o Ministério Público faz um TAC com ele, para ele ter reserva legal dos 20%. Aqui no Bioma Cerrado. Então, vem pessoas, vem pessoas de fora, lá do Triângulo Mineiro, que compensar, através do termo de ajustamento de conduta, compensar aqui, no parque. E é a única maneira que a gente está tendo de fazer regularização fundiária, porque se depender de outros meios, principalmente do Estado, a gente não faz, não tem dinheiro, não tem aquela história toda, né? Tem a minerária também, que a minerária é quando, é mais Mata Atlântica, né? Quando faz um desmate em uma mina, e esse você vai ter que compensar em outro lugar, e aí tem que adquirir essa área e doar para o Estado. E o artigo 36 do SNUC, que a gente nunca viu, e quando tem um empreendimento na zona de amortecimento do parque, tem que indenizar, de certa forma, o Estado, mas não volta para a gente. Então, essas são as formas de regularização fundiária. Vou mostrar um mapinha do... Você poderia passar, Marjão? Esse é o mapa da nossa regularização fundiária, que está em verde, é o que já é do IEF, registrada. E a questão, eu não sei essa cor, é o salmão, são áreas de terceiros, e a que está em roxo, tem uma aqui embaixo, outra aqui na direita, elas estão em escrituração. Então, a gente está andando devagarzinho, através daquelas compensações que eu falei atrás, né? Hoje a gente está aí com 23,8% do parque regularizado de 100. Então, é devagarzinho mesmo, é passo de tartaruga. Pode passar? Quando eu cheguei aqui em 2019, então faz cinco anos que eu estou no parque, a primeira coisa que gerente chega quando toma posse de uma unidade de conservação é o plano de manejo, é o documento fundamental aí, que estabelece zona, norma, presídia, as áreas de manejo, orienta... o que é o norte, né? É o norte de todo gerente. E aí, cheguei aqui e falei, e aí? Cadê o plano de manejo? Não, não tem. Então, vamos correr atrás. Estado? Não. Não tem dinheiro. Não tem isso. Tem aqui. Então, vamos... Outros meios. E hoje, o Estado pegou uma... uma forma que o... Esqueci o nome. É um... Eita! É que o ICMS, o ICMB está fazendo instrução normativa, lembrei, que o ICMB pegou do Yellowstone, e aí o IF, o IF pegou do ICMB e adaptou para o Estado. Então, hoje, não está fazendo aqueles calhamaços mais, a gente está fazendo um plano de manejo mais sucinto. Aqueles calhamaços precisavam de sazonal, a gente precisava ficar o ano inteiro fazendo por causa de... das estações, principalmente por causa de animal, né? Tinha que fazer todas as pesquisas. E agora não. Eles tiraram essa pesquisa de primeiro, né? Agora só secundário, assim. Então, tudo que é secundário, a gente pode usar para criar e implantar um plano de manejo. E foi isso que aconteceu. Hoje é bem mais sucinto, bem menor. e está funcionando. Eu acho que é por aí e não é tão caro. A gente conseguiu aqui por 80 mil reais. Eu, através do ICMS Ecológico, eu dei uma chorada para os empresários, para a prefeitura, e o IEF não pode receber recurso financeiro. E aí eu tive uma ideia de... eu tenho um amigo no Sebrae de a gente fazer um triângulo de termos de cooperação. Então, deu super certo, a gente conseguiu esses 80 mil, a prefeitura passou para o Sebrae, o Sebrae licitou, contratou a empresa e a gente fez em 2021. dessa forma que a gente está fazendo aqui, de forma virtual. Mas deu super certo, foi aprovado na CPB, teve um pedido de vista, mas a gente acatou. E eu acho que por isso que eu não gosto muito dessas reuniões, mas está valendo. Pode passar, Magela? Tem outro videozinho, só para mostrar as zonas, como é que ficou o desenho do parque depois do plano de manejo, aí mostrando todas as zonas. Pode dar um playzinho aí para nós. A gente... A gente fechou com seis zonas, mais a zona de amortecimento. Você vê que a grande maioria ficou como zona de conservação, ficou mais de 5.300 hectares de preservação. Essas outras, ficou bem... Essa zona de adequação ambiental, bem na borda, que é a mais roxinha, que esse parque foi muito mal feito, vou falar na frente também, que são essas linhas retas. Isso causa muito conflito. Não, essa de baixo está certa, mas lá que vai subindo. São linhas muito retas e as bordas ficam conflitantes, totalmente. Por quê? Porque aí ele deixa de colocar as principais matas dentro do parque e coloca café, pasto, coisa que a gente não tem interesse nenhum, né? E ficou muita zona de urjo vergente. O que seria isso? A gente tem lugares de vegetação exótica, né? Porque a gente tem eucalipto e braquiária aqui, mas são pequenas áreas que dá para a gente fazer o manejo. Pode passar? Pode passar? Aí ficou o desenho, né? Com a zona de amortecimento, em vermelho, mas do lado direito dá para ver bem, a zona de amortecimento ficou gigantesca, né? Eu fui até bater o pé, mas, enfim, não fui ouvido. Porque, assim, se tiver algum... Cara, isso aí é do outro lado do mundo, assim, então... Então, cara... Pode passar mais uma? Aí vai ter uma visão maior da zona de amortecimento. Mais uma, Magiana, só para vocês terem uma noção. Aí, ó. Então, essa ficou... Bem grande mesmo. Mas foi um bom plano de manejo, assim, foi bacana. Valeu, assim, tudo o que... O esforço, tudo o que foi feito. Inclusive, a empresa que foi... Que ganhou a licitação foi de um gerente que já conhecia, um ex-gerente que já conhecia, ele montou a empresa de consultoria, e o Sebrae, né? Que fez a licitação. Então, Fábio é bem conhecedor aí do caso, né? Então, aí, dada a dimensão aí de todo o parque, de tudo... Dessa... Dessa visão mais holística aí, isso aí é o nosso quadro de funcionários, né? Agora a gente está contratando aí seis brigadistas, período de... Período de seca, né? Período crítico. Porque aqui a gente, os dois últimos anos, a gente pegou dois incêndios bravíssimos, porque desde 2015 a gente não tinha incêndio, então a gente pegou dois que a gente não conseguia apagar de jeito nenhum, devido a quê? Uma cega, né? Devido combustível que estava enorme aí, né? Pode passar, né? Essa aí, mais uma paisagem maravilhosa do parque, para dar o gostinho a vocês aí, para vir, todo mundo chegar. A gente tem... Nossos equipamentos aí, são quatro por quatro, duas motocicletas. O escritório administrativo aqui é uma parceria com a prefeitura, de um termo de cooperação que eles cedem para a gente, o escritório administrativo, onde eu estou agora, e um homo xerifado, onde fica guardada as motos. E um contêiner... A gente não tem estrutura nenhuma no parque, a gente tem um contêiner só, e o sistema de rádio comunicação funcionando também. Pode passar, que vai ter uma... Aí pode ir passando até... Chegar nos incêndios florestais, são os dois S10 que a gente adquiriu agora pela Vale. Essas duas... Veinha que servem muito para a gente. E as guerreiras, pode passar. Esse é acima à esquerda, é o contêiner que serve de base, como combate a incêndio, educação ambiental, controle de visitação, sistema de rádio, as duas motos e o escritório administrativo onde estou aqui, que fica na cidade, dentro de um parque municipal do Sucupira. Pode passar. Como eu já tinha falado, que esse período crítico aqui a gente está... está na luta, a gente sempre está na prevenção, assim, ao máximo possível, né? Pode passar. Todo ano o Previo Incêndio, junto com a gente, a gente faz campanhas e campanhas, né, de contra queimada. Ontem mesmo a gente fez duas blitzes ecológicas aqui, devido ao Dia Mundial do Meio Ambiente, claro, mas com o intuito aí de, juntamente com o Corpo de Bombeiros, com a polícia, para o pessoal ter mais consciência, porque essas blitzes que a gente fez ontem foi na roça, né? Então, foi diretamente com os proprietários, né? Pode passar. E esses pontinhos, a gente vai nesses pontinhos vermelhos todo ano, fazendo notificação, falando... Antigamente, o IEF tinha como política de fogo zero, né? Hoje já terminou isso, já acabou. Na zona de amortecimento, hoje não pode mais queima controlada, hoje só pode o MIF, que é o manejo integrado do fogo. Então, a gente vai em todas as propriedades, se o proprietário quer fazer limpeza de pasto, alguma coisa, a gente vai e faz o manejo integrado de fogo com ele. A gente ainda não fez isso. Segunda-feira, a gente vai fazer nosso segundo manejo integrado do fogo, que a gente vai queimar uma areazinha de braquear para ver se a gente consegue fazer uma recuperação daquela área. mas essa, deu 250 propriedades que a gente vai todo ano conversando, notificando cada propriedade, cada proprietário e na voz e na cara no cafezinho eles são muito bons, mas vira as costas e eles, vixi, marinho, é fogo que Deus dá. Mas devagar, eu acho que agora, não sei se vocês estão sabendo, o prévio incêndio passou para o corpo de bombeiros, esse ano a gente está do mesmo jeito, mas ano que vem vai ser diferente, a gente também não sabe como que vai ser, mas eu acho assim, com o corpo de bombeiros junto com a gente, dá mais força, se chegar com a viatura lá dos vermelhos, e eu acho que dá mais força do que chegar o IEF, só o IEF e falar, para de fazer fogo, não, não é assim, eu acho que a educação dos bombeiros, eu acho que tem mais pressão. Pode passar? A gente tem muita dificuldade aqui, como eu falei, a gente teve dois incêndios grandes aqui, ano passado, retrasado, relevo aqui muito ruim, estrada ruim, lugares de muito difícil acesso, só chega de helicóptero, e as outras dificuldades, regularização fundiária, o pessoal tem eles não admitem que o Estado chegou aqui e tomou deles, então eles querem pôr o gado, eles querem trabalhar na terra deles, e não tira razão, não, eu acho que a criação foi muito mal feita, e eu acho que de quase maioria das unidades de conservação foi meio que no supetão mesmo, é o fogo como tradição de limpeza de pasto, a gente tem o corpo técnico que eu mostrei atrás, reduzido, pode passar, amor? E é isso aí, e o que que gera, né, esses grandes incêndios aí, né, é perda de lar, perda de lar, eu falo isso quando eu dou palestra, meu pai, meu pai não tem dó não, pelo amor de Deus, é perda de lar, de hábita, você tá queimando um ninho de passarinho, imagina queimar dois mil hectares de floresta, tão de ninho de passarinho, de cobro, de animais, de bicho, planta, de tudo que queima, de orquíde, enfim, é, destrói totalmente, né, a vegetação nativa, apesar daqui ser o cerrado, mas o cerrado é mais maleável ao fogo, né, precisa até para ter o ciclo aí da quebra de dormência, enfim, mas mesmo assim, é difícil a gente trabalhar com esse, com esse, com esse, com esse incêndio florestal, né, com essa demanda nossa, tem muita mortandade de animal, poluição do ar da água, seca nascente, aquecimento global, emite, emissão de gás carbônico, e além do que, os prejuízos financeiros, né, que somos nós que pagamos através dos nossos impostos, então, para pagar um incêndio florestal, não é barato, são 40 homens, 40, então, são 80 refeição por dia, são hospedagem, pagar helicóptero, voo de helicóptero, o dia inteiro voando, é muito caro, combustível, do querosene aeronáutico, que é caríssimo, enfim, uma série de coisas que, se o ser humano parar para pensar, antes de riscar o fósforo, ele realmente não vai, não vai fazer, né, e fora o desumano, a coisa mais desumana que existe, para o ser humano, quem já apaga o fogo, é, é um negócio que, não dá nem para descrever, pode passar, está acabando, viu gente, falta 18, estou chegando, essa mais uma imagem, eu só queria fazer um comparativo, dessa imagem, com a próxima, Marge, e aí, esse incêndio foi em 2015, a gente tem uma caminhonete lá na estrada, só para ter uma dimensão desse incêndio, que foi lá no Branquinho, então, a destruição aí é muito enorme, é uma foto, que mostra muito o sofrimento de um incêndio florestal, legal, né, pode passar, eu tinha dito, antes, anteriormente, do fator de qualidade, Marge, alguém deu um chorinho aí, que é essa DN234, né, que, que a gente trabalha em cima dessa deliberação normativa, que é a comprovação do fator de qualidade, para arrecadar o ICMS ecológico, então, são 11 parâmetros, que a gente tem que comprovar todo ano, para o IEF, comprovando para o IEF, todos esses parâmetros aí, e quanto maior a pontuação, maior a arrecadação do ICMS ecológico, então, seria cobertura de vegetal, mapa, tem que mostrar tudo já referenciado, tudo certinho, reserva legal e app, são as áreas de preservação permanente, dentro e na zona de emortecimento, regularização fundiária, quanto mais propriedades adquiridas pelo IEF, mais pontuação a gente vai recebendo, a gente tem que comprovar todo o limite de unidade de conservação, demarcação, através de, enfim, de mapa, indicativo, enfim, limite natural, plano de manejo vigente, nota máxima, zona de amortecimento, legalmente reconhecida pelo, pelo município, através daquele documento, nossa, hoje o cabeça está, enfim, conselho consultivo ativo, com três reuniões anuais, nota máxima, recursos humanos, aí vai de acordo com cada categoria de unidade de conservação, uma pontuação também, infraestrutura, equipamento, como a gente tem, mas não tem nota máxima, zona de amortecimento, articulação interestrutural, institucional, institucional, o que que seria isso? São os termos de parceria que a gente tem aqui, então, se a gente tem um termo de parceria X com alguém, a gente, a gente vai ganhando ponto, então, tem o 11, 11.1, 11.2, e por aí vai, espero que tenha, pode passar? Então, esse aí é a arrecadação que a gente está, que eu, desde eu entrei em 2019, né, então, você vê que oscila muito, né, então, eu peguei 19 muito baixo, então, porque o último gerente não fazia, por exemplo, reunião de conselho, ah, não quero fazer mais, então, isso aí, a pontuação vai só abaixando, aí eu cheguei, a gente foi aumentando, cada vez mais, aí, oscila, vai oscilando, então, essa é a arrecadação aí, do, do meu período de gestão, pode passar? A gente tem os dados de visitação anual, a visitação nossa é muito baixa, mas teve um boom em 2023, eu acho que justamente por causa da, depois da pandemia, né, eu acho que o pessoal começou a procurar mais, pode passar, aqui tem alguns dados que eu vou deixar, que eu vou mostrar, que é a visitação de alguns parques, Rolamoça é muito, é, devida, porque ali dentro da cidade, ali no Jardim Canadá, ali você está dentro da, da cidade, mas, por exemplo, Rolamoça 100 mil, Bitpocca 75, eu acho sensacional, né, para quem conhece Bitpocca, é o mais visitado do, do estado, é, em termos desse, do disco que eu falei, né, de, de natureza, que você vai lá só para, para visitar mesmo, né, o, a certa piedade, é, 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 religioso, né, então, enfim, Biribiri, Biribiri está bem próximo de Diamantina, tem a visitação de quase 57 mil pessoas, pode passar mais uns exemplos aí, quanto a gente está ali, marcando os quatro, cinco mil, o pessoal aí está com, pontuando bem, né, que é, vamos lá, o, rota alundi ali, né, que é o, o, o telundi ali é a gruta de maquinéia, então está a visitação bem expressiva, né, rio doce, sumidouro, sumidouro também está na rota alundi, que são as, é a, a pinha, a pinha da serra, que é a gruta, gruta rei do mato, enfim, pode passar? agora eu estou encerrando mesmo foi perguntar se a gente tem alguma parceria eu já fui citado, eu já citei que a parceria junto com a prefeitura com com eles cedem aqui essa sede, a gente tem tudo que a gente, a prefeitura tem a gente tem muitas portas abertas com eles, graças a Deus tem um PA de corpo de bombeiros aqui, então a gente tem uma parceria grande também com eles, com a polícia militar do meio ambiente, o CODEMO principalmente, o CODEMO tem muito dinheiro que o Ministério Público arrecada muito recurso e fica vinculado com o CODEMO do meio ambiente então tudo que o CODEMO precisar e a gente precisar a gente recorre ao CODEMO, o CODEMO sempre que está nos ajudando a última aquisição foi bateria de HP de celular, então ele adquiriu oito para a gente isso junto com o Ministério Público foi perguntado também sobre voluntariado a gente tem dois tipos de programa duas frentes de programa que é o edital a gente trabalha em cima de um edital em determinadas datas por exemplo final do ano carnaval a gente a gente já trabalhou com voluntário aqui mas não dá certo porque o seguinte a gente não tem alojamento e aí não o pessoal como que eles vão sair de fora pagar alojamento pagar isso pagar aquilo e aí a gente já tentou já tentou articular vários outros meios para o voluntário vir trabalhar com a gente mas a gente não conseguiu e o que a gente conseguiu foi na outra na outra frente que é a demanda espontânea são geralmente são alunos de universidades que estão aqui ao redor que aqui a gente tem a UFLA a Unifal FACICA e eles moram aqui e quando eles estão de férias eles procuram a gente para trabalhar como voluntário e aí a gente pode abrir essa demanda espontânea através de um de um formulário dá uma passadinha do aí esse é o formulário que a gente preenche aqui divulga no site do IEF já está fazendo parte do do nosso programa de voluntário aconteceu duas vezes mas foi bem bacana foi dois alunos da UFLA que vieram para cá os dois moradores de Boa Esperança que a gente trabalhou com eles aqui você volta para mim e a gente o nosso escritório aqui a gente tem banheiro completo uma cozinha completa e aí teve um pessoal que veio fazer pesquisa aqui da UFLA de fazer de mamífero eles são meio ripão eles acamparam aqui dentro do aí a gente pegou confiança tem todo aquele negócio eles acamparam aqui onde que eu estou aqui de frio e aí então aí fica essa essa dica se alguém quiser a gente pode abrir aí essa demanda espontânea o problema é realmente o alojamento mas cozinha e banheiro com chuveiro quente a gente tem é os desafios aí que foi perguntado também emergencial a gente não emergencial a gente não tem muito e as mudanças climáticas existem eu acho que humanidade de conservação tem muitos serviços ecossistêmicos né então aí aí fica muito armazenamento de gás de carbono são chamados aí os sumidouros de carbono né então eu acho que bem por aí e a gente nunca trabalhou com esse crédito de carbono nada mas eu acho que fica aí como mudança climática esse sumidouro de carbono que eu acho que sem essas unidades de conservação que seria da gente que seria do país hoje a gente não teria mais nenhum resquício nenhum fragmento de nada né é interação com a universidade a gente já acabou eu acabei de citar aqui que a gente tem parcerias inclusive o pessoal da UFLA já foi conselheiro aqui do parque inclusive o Vanderlei da ONG né Brasil Verde foi conselheiro aqui nosso juntamente com o Marco Aurélio da UFLA o pessoal da Unifal é conselheiro hoje o pessoal da Facica ali de Campos Gerais também já foi a gente tem bastante pesquisa desse pessoal né até pela proximidade das universidades daqui eu tô com uma pesquisa da Unifal que ele pega o carro de manhãzinha passa o dia aqui e vai embora no final da tarde que a Ofenas é bem próximo daqui né a gente foi perguntar também sobre as espécies endêmicas a gente não não tem não tem na verdade não tem pesquisa de vegetação né aí eu tô abrindo aí ó ó já fica a dica aí a gente a gente tinha um levantamento de flora aqui mas é meio trágico que eu vou falar mas a pessoa que tava fazendo ele era brigadista ele trabalhava aqui mas ele adorava é adorava ele era dendrólogo assim sem sem estudar ele saia anotando sabendo tudo assim é bom andar no mato com quem com quem sabe eu sou ruim sou bem bem péssimo de árvore assim de flora e ele sofreu um acidente e não aguentou e aí ele tava com esse estudo todo no notebook dele a gente tentou meio que devagar procurar família mas pô complicado né isso aí bem complicado e a gente tem o urubu rei que eu queria falar do urubu rei que toda vez que a gente várias vezes que a gente tá no parque e é muito fácil ele é muito esguia ele fica mas não o nosso lá ele é exibido toda hora ele tá tá voando tá perto da gente não perto né mas você vê ele com frequência e aí a logomarca nossa que é o item abaixo quando eu cheguei eu já tinha essa logomarca que ela ela é bem aquarela mas ela tem três pontas e aí eu tô querendo mudar essa logomarca fazer um aquarela mesmo mas eu queria incluir urubu rei nessa logomarca eu tô estudando ainda como é que a gente vai trabalhar isso aí até no NASCON no IEF enfim é e eu queria falar um pouquinho também agora eu vou mostrar tem uma foto da logomarca mas depois eu mostro pra vocês eu queria entrar num assunto como é que eu tô de horário aí desculpa demorei aqui mas tá tudo bem tudo certo tava aqui ao seu tempo aí tá tranquilo tá bom mas eu já tô já tô encerrando mesmo eu queria só entrar nessa redefinição dos limites aqui como eu já citei várias várias vezes aqui sobre a criação do 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 PESB né que essas linhas retas e aí 2007 o antigo gerente teve a ideia de aqui o papagaio também de fazer um redesenho é uma redefinição desses limites então o pessoal o antigo o antigo gerente junto com o coordenador eles começaram a estudar fazer um fazer uma metodologia de cota de vegetação e foi indo, foi saindo aí quando eu cheguei aqui já estava bem adiantado mas eu dei mais procedimento 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 ainda pode passar duas telas para mim, Margiela, fazendo favor e aí esse é o desenho original do Pébson, está vendo as linhas retas, principalmente no norte gera muito conflito essas linhas retas então como eu já falei, fica muito cultura dentro do parque e as matas que tem de nosso interesse fica fora pode dar mais um clique e aí o redesenho ficou quase quase igual mas está vendo tem uma linha vermelha e é exatamente isso é tirando as pastagens tirando os cafés os cafezais tirando uma casa que tem lá dentro juntando o buracão aqui à esquerda tem uma mata que se chama mata do aleijado que nasce uma nascente da cachoeira uma das cachoeiras mais bonitas aqui do parque chama cachoeira da borboleta muito bem preservada então esse estudo está parado não não por minha causa parou na sede porque inventaram alguma coisa inventaram não surgiu alguma demanda de quilombola a gente tem um quilombola a dois quilômetros do parque que não vai afetar em nada absolutamente nada eles não usufruem de nada do parque nem de água e aí está parado na sede a sede está com muita demanda e essa aí para mim seria um grande desafio se a gente conseguir porque através de 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 projeto de lei né tem que passar pela assembleia e aí você já viu aí aí é ter que usar a política usar enfim usar os todos os artimanhas aí e aí pode passar mais uma aí o desenho do parque ficaria assim ó ficaria todo cheio de pode passar mais um e aí a gente então isso aí é uma imagem do Google tá vendo que aquela aquela esquerda que os verdinhos que a gente puxou ali são matas extremamente expressivas que estão no município de Licínia então por isso que ou na época lá o pessoal de Licínia no Kif não aqui não mas eu acho que não tem isso né o estado é mais soberano que o município então não tem quem fale de sim ou não e aí deixar essas essas matas maravilhosas pra fora pode passar mais um então aqui as áreas que serão incluídas né pretendo que sejam né tá em Verdim né são 942 hectares e as desafetadas que estão em Amarelo são 355 hectares então o parque passaria de 5.873 hectares a 6.460 hectares pode passar Marjana é é o que eu falei agora aí é o logo atual que é aquarela né que as três serras o sol a água que retrata a cachoeira e o reservatório de furnas mas o seguinte eu bati no quando eu olhei a logomarca de três pontas é quase igual aquela do Milton Nascimento né e a cidade vizinha três pontas tá aqui eu falei gente isso aí é três pontas e aí fiquei com isso na cabeça e essa logo pra mim ela é linda eu achei ela bem bacana assim mas não tá me descendo por causa das três serras que tá igual de três pontas um dia vocês procuram de três pontas que tem aquele trenzinho do Milton né é quase igual tá confundindo demais se bem que enfim preciso preciso de conselhos pode passar esse aqui eu acho que todo mundo já sabe né que são os princípios de visitação que é o planejamento você é responsável por você cuide os locais traga o lixo de volta sempre se eu friso demais deixa tudo no seu lugar não faça fogueiras respeite os animais seja cortês com os outros visitantes pode passar isso aqui só um dado que eu trouxe pra cá o turismo olhando eu acho que não sei se vocês já depararam com isso aí já leram sobre né turismo olhando passarinho dá mais dinheiro que mineração então observa birdwashing né birdwashing nos Estados Unidos dá 76 bi por ano e uma mineração de 46 então é gritante a diferença de uma floresta em pé economicamente do que uma mineração uma floresta deitada esse argumento econômico de devastar a natureza é furada pra não entrar em outros assuntos pode passar essa aqui todo mundo já sabe também né que a proteção da biodiversidade de água são os benefícios da unidade de conservação pesquisa científica uma unidade de conservação dessa é um grande laboratório é deficiente tá 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 me escutando aí mas tá né deu uma travada mas já voltou beleza podemos seguir beleza é o que eu tava falando que é pesquisa científica né que a unidade de conservação é um grande laboratório como foi feito o plano de manejo nos novos parâmetros aí né do ICMB da instrução normativa número 7 do ICMB não tem mais estudos para fazer o plano de manejo então é a gente pesquisa está totalmente defasado aqui né bem-estar da população né contemplação lazer recriação é tem um estudo que fala né que é você passar um dia dois dias dentro do mato é muito melhor que um mês de psicólogo é desenvolvimento sustentável aí entra a parte mais social né que é que é dinheiro renda para o município através do ICMB ecológico educação socioambiental fomento todos os funcionários são daqui de boa esperança menos eu né é eu sou de campanha mas enfim é só tem benefício né pode passar é isso aqui um isso aqui é umas reportagens que eu que eu deparei aqui aqui embaixo aqui é como é que chama ali em Camanducaia eita bom esqueci é Campo Jordão de Minas então aí o Forbes elege como melhor país do mundo de ecoturismo então a gente tem um potencial enorme para a gente equipar pegar essas unidades de conservação e deixar elas como como Yellowstone quem vai nessas unidades de conservação nunca fui mas de outros países é um negócio de primeiro mundo mesmo né tudo é e aí é coisa que a gente não tem a gente só tem um container né então se tivesse uma visão não mais para a unidade de conservação e a Forbes até já já apontou aí mas difícil é o último slide aí que eu vou passar seria pode passar a unidade de conservação ideal né passar um por um aqui vamos lá vamos ver se a gente tá bom ou não plano de manejo a gente tem regularização tá caminhando equipamentos veículos a gente tem obras nenhuma educação pesquisa turismo desenvolvimento sustentável a gente tem a gente faz um trabalho com a gente tenta trazer mais para os cafeicultores que estão no entorno para fazer mais café orgânico né gestor equipamento de equipe guarda-parque a gente tem relação com a comunidade a gente tem fiscalização monitoramento a gente tem e conselho a gente tem então a gente não tá longe do ideal não então a gente tá bem tranquilo aí então Margiela é isso obrigado pelas palmas tô aberto às perguntas aí eu acho eu acho eu acho que tem mais eu acho que tem mais não sei se você acabou de mostrar tem uma foto aqui é então eu isso aí pra eu encerrar gostaria de bom vamos falar dessa dessa foto aqui é isso aí é uma canção do Lamartine Babo né que ficou muito famosa na voz de Nelson Gonçalves que é o seguinte a história dessa música que o uma pessoa daqui de Boa Esperança é trocava cartas com Lamartine Babo morava no Rio de Janeiro mil novecentos e bom sei lá dez ele escrevia música escreveu os hinos dos times do Rio né Flamengo Botafogo Vasco esses hinos dos clubes né e aí ele acabou apaixonando com essa pessoa que ele trocava carta em Boa Esperança e resolveu vir até aqui chegando aqui não era mulher era um homem na verdade era filha do um o neto do apescor e aí ele ficou deu aquele frustração né e ficou admirando a Serra da Boa Esperança e escreveu essa canção né que é Serra da Boa Esperança Esperança que encerra então é essa historiezinha aí da da canção muito famosa na voz da Maria Bethânia também né pode abrir o Mangelo para perguntar não mate nada isso aí não mate nada além do tempo não tire nada além de fotos não deixe nada além de pegadas não leve nada além de saudade beleza beleza é bom ela poxa trazer a sua experiência aí né uma das coisas ricas que nós estamos tendo nesses encontros com essa possibilidade dos encontros é exatamente ver esse desafio né que que os gestores tem eu acho que isso tem sido muito importante para a formação da nossa equipe de todos que participam né porque nós estamos conseguindo de alguma forma né entender os desafios que vocês gestores que estão na linha de frente tem na frente a a a conservação com todos os limites né com todas as com todas as limitações todas as dificuldades e e é muito legal ver né que que apesar de todos os problemas a gente tem conseguido assistir a bons exemplos né de pessoas que estão desculpa eu não dei minha câmera aqui é de pessoas que estão vencendo as limitações com criatividade com parceria como o Cláudio sempre chama atenção mas sobretudo com muita garra né então Alô obrigado e parabéns aí para você eu já vou abrir aqui para perguntas quem tiver e quiser levantar a mãozinha aí eu posso ceder enquanto as pessoas se organizam eu já vou te fazer uma pergunta que está no chat Alô que é do nosso pesquisador também ele pergunta se existe algum estudo que trate sobre a elaboração de diagnósticos ambientais para identificação e mapeamento de áreas potencialmente vulneráveis do parque e se se tem se incorporado ao plano de manejo da unidade a gente teve um estudo de erosão aqui do pessoal da Unifal foi incorporado ao plano de manejo sim mas inclusive a gente teve um desmoronamento há pouco tempo ali na área que a gente está olhando para o parque e sim a gente já teve esse estudo mas eu acho que está bem falha falha não está bem aquém do que a gente precisa beleza vou logo passar a palavra ao Cláudio ficou boa tarde obrigado obrigado o gestor de unidade de conservação é sempre um herói a gente lembra dos bombeiros mas toda a equipe eu acredito que merece o nosso reconhecimento porque a função pública às vezes é desprezada e quem já viveu isso ou vive sabe da batalha que é e na maior parte das vezes uma militância com muita vontade de fazer a coisa avançar algumas questões que justamente você já respondeu né das parcerias na hora que você listou você acabou não mencionando mas tem as parcerias pontuais né aquela para viabilizar o plano de manejo por exemplo e assim por diante então isso já foi respondido e a outra é com relação a quantidade pessoal né também estava ali num slide seu embora tem brigadistas são temporários então tem um habilitado não habilitado não sei muita diferença mas são 5 ou 6 servidores permanentes né é para a gente comparar com a você também já falou da falta de estrutura física que é a sessão da prefeitura e da e da estrutura digamos de veículos né automotores e tal o que ficou faltando na minha opinião para a gente comparar o tamanho dessa imensa tarefa com a capacidade e a parte orçamentária você falou de muitos apoios que vem de forma específica pontual mas normalmente um dos grandes problemas de gestão de humanidade e conservação é a irregularidade de fluxo financeiro né eu me lembro que trabalhando em São Paulo 20 anos atrás 30 anos atrás às vezes chegava recurso dia 2 de dezembro para gastar o dia 12 de dezembro antes de fechar o caixa porque sobrou de alguma parte né e aí tinha que correr e fazer isso e óbvio que os projetos ajudam eles tem um pouco mais de regularidade mas esses apoios pontuais tiram a gente do sufoco no momento específico né então queria um pouco se você pudesse aprofundar como é que você avalia o tamanho do desafio perante as condições que você tem né de pessoal de equipamento e o quanto você avalia que as parcerias porque você também mencionou depois a importância das universidades voluntariado espontâneo etc elas conseguem superar no caso financeiro específico se a irregularidade não é um problema sério ou se você consegue superar com esses apoios específicos obrigado Obrigado pela pergunta Cláudio na verdade é um grande desafio né grande eu acho que principalmente uma unidade de conservação pública né de um estado que não olha para o meio ambiente uma grande diferença aí é que eu trabalhei na fundação Boticário que lá é o contrário lá você trabalha para gastar o dinheiro que você tem então lá você tem que ser assertivo para isso aqui não aqui se trabalha para angariar dinheiro para alguma determinada ação que você você está querendo levantar por exemplo eu citei o PUP né que é o plano de uso público como que a gente vai fazer isso então é o que vai precisar vai precisar a gente vai fazer uma oficina então e aí o que o estado pode dar nada se vira então aí é articulação então a gente trabalha exatamente com essas dificuldades de falta de recurso para tudo então é o que você falou gerente é o faz tudo é o que arruma um troca o pneu de carro até angariar parceiros fazer termos de referência termos de compromisso enfim é um desafio e tanto não é mole não eu acho que acho que é isso é bem por aí assim desafio é grande obrigado obrigado é Cláudio pela pergunta né o Alão a Raquel que é a nossa pesquisadora aqui também ela está desenvolvendo um trabalho sobre riscos de visitação em unidade de conservação embora você falou aí não esteja aberto mas existe visitação aí né e ela pergunta então se há registros de incidentes ou acidentes ocorridos no interior do parque seja com visitantes pesquisadores servidores ou colaboradores e se há por parte da gestão algum tipo de gestão de riscos e quais os principais identificados pela gestão obrigado pela pergunta Raquel a gente teve um acidente feio aqui fatal a gente tem a prática de off-road aqui inclusive saiu até a portaria né de que meio que pode ir né ao invés cortado do nisso não a portaria permite esses off-road então teve um um jipe subiu uma ladeira e aí ao invés de descer de ré ou acabar de subir ele foi virar essa curva assim não aguentou e capotou uma ribanceira gigantesca o cara que estava dirigindo estava completamente bêbado ele sobreviveu e a mulher faleceu a gente não tem mapeamento de risco a gente tem na cachoeira muita visitação muita gente bêbada mas a gente colocou uma boia de boia de salvar vidas mas esse mapeamento realmente a gente não tem a gente tem muita incidência de fogo de incêndio também não temos mapeamento de risco eu acho que foi essa pergunta eu acho que é isso mesmo é isso ok a Raquel respondeu que ok Alain eu queria te fazer eu queria aprofundar no assunto que eu acho que é extremamente interessante e boa experiência a gente já viu você citou o Vanderlei que é nosso parceiro de trabalho nosso companheiro aqui de pesquisa também ele sempre cita nas palestras dele o caso de boa esperança como um caso exitoso que é essa coisa da da redelimitação né eu acho que eu acho que isso a gente ainda faz pouco no Brasil né muitas vezes por falta de coragem outras vezes por falta de força política né mas eu queria só aprofundar um pouco mais nessa avaliação até se você conhece outras experiências como essa porque realmente assim a gente tem uma sequência de eventos que são importantes né que a criação a implantação e a gestão se você cria mal você vai ter dificuldade de plantar e não vai gerir adequadamente né e ter coragem de voltar e corrigir o processo de criação eu acho que é extremamente louvável né porque nós estamos hoje num país ou num mundo muito diferente do que nós tínhamos há décadas atrás e é claro que a gente hoje pode usar inclusive novas tecnologias novas ferramentas pra ter essa coragem da redelimitação e muitas vezes da recategorização das áreas né então eu queria se você puder fazer um pouco mais de análise como foi esse processo me parece que ele foi bem participativo teve movimento no conselho né o que é extremamente interessante aí qual e o que que você vislumbra com essa possibilidade concreta da redelimitação 90% dos problemas sanados principalmente na borda né isso aí problema com o proprietário vai resolver muito na verdade a Clarice que hoje é gerente do Ibitpoca ela era gerente do Papagaio Papagaio na região de Baipendi Airwok Alagoa Passa 4 e Itamonte e lá o parque muito grande são mais de 25 mil hectares né e lá o desenho de lá pegava uma comunidade de que eles trabalham com truta né feijão muito gelado com aquele peixe e aí e o o desenho do parque pegou esse pessoal então a Clarice que começou mesmo com essa ideia de redefinição no IEF e ficou 15 anos trabalhando nisso 15 anos e o ano passado retrasado ela conseguiu aprovar na assembleia e eu acho que já com a Lorena na na gerência resolveu todos os problemas principalmente dessa pessoal da truta né e visto isso a gente olhando gente aqui também a gente tem que fazer com boa esperança que vai resolver todos os nossos problemas é o que eu falei o café o pasto e as matas fora do do parque então é resolução de problema e a ideia foi essa a gente pô é a Clarice lá fazendo um bom bom trabalho lá resolvendo a vida de uma comunidade de trutários lá vamos vamos trabalhar aqui também e aí começou né em 2017 a gente fazendo metodologia drone e com imagens de alta definição e a gente chegou nessa e aí o pessoal da comunidade vamos trazer vem cá vamos vamos trabalhar junto aqui e aí a gente tem todo o estudo aqui no computador então eles chegavam aqui a gente mostrava a propriedade deles a gente pegou todas as propriedades através do car pegamos a propriedade tiramos o print da propriedade isso com Google Earth aberto a gente mostrava o desenho da propriedade dele com o limite antigo e fazia antes e depois e o print da propriedade dele com o limite da redefinição ele falou jura vocês vão fazer isso pra gente com certeza gente é isso é o intuito é isso que a gente tá fazendo né nossa isso aí vai ser uma benção vai ser que é isso que é aquilo porque a pessoa quer trabalhar né e a gente também e o parque não vai diminuir o parque vai aumentar e aí a gente fez um termo de concordância 99% dos proprietários assinaram esse termo de concordância então é só benefício é só coisa boa que vai trazer e vai sanar todos os nossos quase todos os nossos problemas quase todos o problema com o proprietário vai respondido maravilha é uma iniciativa tanto eu acho que gestão ela tem que ser ter essa dinâmica e o gestor tem que ser dinâmico também evoluir com as tecnologias avançar eu acho que a gente perde muito quando a gente para no tempo e não e não incorpora essas novas tecnologias e e tem essa visão de rever as coisas né a própria natureza dinâmica nós temos discutido bastante nos nossos encontros por exemplo o desafio que nós teremos frente às mudanças climáticas né já que muitas das áreas protegidas criadas no mundo foram criadas a partir de padrões biogeográficos padrões de distribuição de fauna e flora que estão sendo alterados né e aí a gente tem um risco muito sério de ter as áreas protegidas onde os bichos e plantas não estão mais né a natureza dinâmica e a gente precisa ter essa coragem de rever paradigmas né rever limites rever categorizações porque é isso né isso é ingestão a gente precisa fazer ingestão senão a gente fica ingessado no mais do mesmo né e perpetuando erros que que também aqui não é de colocar culpa em nada mas são são fatores históricos né que possibilitaram a ou não a criação naquele momento e que hoje a gente tem outras possibilidades é eu não sei se eu é político roubou a vizinhança né sim entender isso também né que as unidades de conservação elas não são ilhas de conservação né a gente não está tratando com áreas isoladas e que não tem influência né que enfim todas elas são é isso todas elas estão expostas aí aos desafios externos é bom eu não sei se eu passei aqui por alguma pergunta pessoal depois me chama atenção aqui mas eu eu vou aproveitar para mais uma pelo menos é Alan sem querer também te ocupar muito mas é te perguntar sobre a zona de amortecimento é ela foi estabelecida a partir de algum alguns critérios como é que foi como é que se chegou aquele desenho de uma zona de amortecimento tão grande e como você como gestor tem trabalhado o conceito de zona de amortecimento é eu na verdade eu trabalho mais zona de entorno mesmo zona de amortecimento é mais licenciamento e tal alguns incêndios que possa ocorrer e e chegar até a unidade na verdade foi uma oficina né através da oficina bastante estudante pessoal da comunidade e se for pegar o mapa o parque é igual eu falei é continuação do geomorfologia da Serra da Canastra então tem uma serra que se chama Serra Nova então eles quiseram incluir aí eles através desse pessoal que foi demilitando o o reservatório de Furnas que aí foi chegando até o final dessa serra através de uma cota então pra ter a demilitação correta foi a cota do da da região do norte detendo até as outras serras que a gente tem aqui no entorno que é a região da Cava que é muito influente aqui pra nós tem um pessoal de Licina ali que é a Serra do Fusca e e foi isso foi foi meio que jogando ideias o pessoal vamos fazer por aqui por ali por ali mas o critério realmente assim de ser tão grande é mas a Serra mesmo que é a continuidade daqui que ficou meio que nesse entorno aí né mas ficou realmente muito grande pois é imagino que isso cria um desafio também pra gestão né mais um né é isso é Alain então pessoal se alguém tiver mais alguma última pergunta com vontade não sei Magela posso deixar meu meu e-mail aqui no chat pode ser claro aí se alguém tiver alguma coisa pessoal enquanto o Alain coloca o e-mail dele aí lembrar que todas as palestras elas estão disponíveis na página do Youtube da nossa ONG parceira que é o grupo Brasil Verde nós já tivemos a primeira palestra com o parque sobre o parque sobre a reserva na verdade a primeira palestra foi com o Pedro Menezes né sobre o a rede brasileira de trilhas depois tivemos já uma experiência com uma reserva biológica tivemos uma experiência com uma reserva particular e hoje a experiência com o parque estadual aqui de Minas Gerais aproveito já pra fazer o convite pra todo mundo semana que vem dia 13 teremos mais um encontro na semana que vem vamos conhecer mais um modelo de unidade de conservação que é o Refúgio Vida Silvestre de Macaúbas aqui em Minas Gerais também o Reinaldo que é o colega aí do Alain vai apresentar pra gente esse refúgio estadual gente fina violeiro bom na cachaça vou falar em violeiro pediram pra você cantar a música aqui Alain eu vou poupar a turma desse 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 constrangimento Alain muito obrigado cara pela sua atenção sua gentileza prazer enorme te ver pode ter certeza eu vou ir te visitar né com certeza pessoalmente né e mais uma vez parabéns pelo trabalho aí obrigado Rogério obrigado a todos aí pela paciência pelas palmas aí valeu demais e fica convite vem pra Boa Esperança que tem um lago maravilhoso aqui é bem bacana e o parque dispensa comentários valeu pessoal o Pedro o Pedro Balesteiros aqui que é observador de aves tenho certeza que já tá aqui de olho pra ver o o Urubu aí né ah com certeza e outros colegas também todo mundo te parabenizando aí meu amigo muito obrigado um grande abraço pra você pessoal um grande abraço nos vemos na semana que vem com mais um encontro até mais valeu Luz Luz